da descentralização da UEPB e também com a proposta da UEPB para o Vale do Piancó e de preferência, se possível, para a cidade de Piancó. Pois é, eu nem falei sobre isso, estou falando em primeira mão com vocês sobre esse assunto, mas quando nós discutimos a LDO agora, eu tentei alterar o texto da LDO para colocar a construção da UEPB para o Vale do Piancó, para um dos municípios do Vale do Piancó. Eu tentei isso, mas os técnicos da Assembleia disseram que esse texto não podia ser alterado lá no poder legislativo, ele tinha que vir pronto já da sua origem, ou seja, do poder executivo. Eu fiz isso, mas ao lado disso também, apresentei uma emenda bem interessante, que ela amplia os gastos do Fundeb de 25% para 30%, ou seja, nós acrescentamos mais 5%. Eu não sei se o governador vai vetar. Com relação a essa emenda, eu confesso que não tomei conhecimento ainda. Mas é isso, sempre procurando trabalhar algum apoio, algum incentivo para esse segmento que eu penso que, se não mais, mas um dos mais importantes, talvez o mais importante, que é a educação, porque a educação é a base de tudo. Então, eu tenho pautado lá a nossa linha de atuação com relação a essa questão da UEPB na região. Aqui na região, aqui no Vale, seria de suma importância que o governo pudesse despertar para isso. Agora, o grande problema é que o governo também, e seria uma novidade se fosse diferente, trava um embate muito grande com a UEPB. Eu me lembro, em 2003, quando nós éramos deputados, tanto eu quanto o atual governador Ricardo, e ele era um dos mais ardorosos defensores da autonomia da UEPB. Inclusive, nós temos aí material de rádio, de entrevista, dos anais da casa, de apartes que fizemos, a interação que nós fizemos naquela época, e hoje essa autonomia não vem sendo cumprida. A UEPB não está recebendo aquilo que a lei, e foi uma lei da época do governador Cássio, e isso não vem sendo respeitado, lamentavelmente. Então, fica difícil. O que a gente enxerga é uma falta de vontade política do atual governo, do que diz respeito à UEPB, que é uma instituição muito importante. No campo da saúde, aqui em Piagó, temos o planejamento de se implantar UTI, porque hoje nós só temos patos, tampina de lã, de uma pessoa que temos conhecimento de que tem leitos de UTI. Então, com a ampliação da UTI para o Hospital Regional Vestisalopes, vai ampliar mais ainda a necessidade na área da saúde. Qual o apoio do senhor com referência à UTI para o Piagó? Essa UTI já está pronta há 10 anos. Correto? Correto. Eu que falo 10 anos, eu estou, na verdade, eu estou ironizando. Eu estou ironizando, porque o governador disse que iria construir uma paraíba de um governo de 4 anos e iria produzir por 40 anos. A UTI está pronta, na verdade, há quase um ano. Eu já falei sobre isso várias vezes na Assembleia. É inaceitável que uma UTI pronta não esteja prestando serviços à população de uma região que está precisando desses serviços. Não é verdade? Agora, enquanto isso, o governador compra aeronave novo, investe 60 milhões em publicidade. A realidade dos hospitais regionais, ela é caótica. Eu te digo isso com toda tranquilidade e conhecimento de cálcio, porque eu tenho visitado essas unidades de saúde. O Venceslau Lopes não está sendo tratado de forma diferenciada. Total esquecimento, total abandono, e é fato. E dizer que não tem dinheiro, eu não concordo com isso. Porque o próprio governador, na sua propaganda institucional, fala em bilhões de investimentos. Cadê esses bilhões? Que uma UTI não funciona? Quer dizer, isso é uma afronta, isso é um desrespeito. Eu falava sobre isso na semana passada, porque eu falei nesse meu discurso sobre duas unidades. O Hospital Venceslau Lopes e o Hospital Américo Maia da micro região 89. Que deveria atender aqueles municípios todos da micro região 89. Lá a situação é de abandono total também. Falta ortopedista, falta anestesista. O aparelho de raio-x funciona dia sim, dia não. O equipamento de eletrocardiograma, a situação é idêntica. As crianças estão amutuadas umas nas outras dentro de cubículos. Inclusive o setor de obstetrícia foi interditado pelo CRN há pouco mais de 10 dias e permanece interditado. Então eu lamento muito, mas essa é a realidade. Aí diz, não, mas o Hospital de Trauma lá de João Pessoa. O Hospital de Trauma de João Pessoa está capengando. As pessoas estão morrendo no Hospital de Trauma, mas isso tem sido abafado por conta de material cirúrgico. E olha que os gastos com aquela tal Cruz Vermelha que trouxeram no Rio de Janeiro, como se a Paraíba não tivesse profissionais qualificados para tal. Então essa é a Paraíba que nós estamos vivendo. Agora tudo passa. Se fôssemos naquela conta dos 40 anos, nós já estamos quase em 30 anos. E as coisas não mudaram. O que é que tem de novo na agricultura? Porque nós vivemos a maior seca do século. Há uns 8 ou 10 dias, eu estive na propriedade de um amigo, o Dr. Paulo Barbosa, que está aqui conosco na nossa entrevista, conhece? Anonias, também lá na Microrregião 89. E ele dizia, olha, Gervás, aquela árvore ali foi plantada por fulano e tal há mais ou menos 80 anos. Aquela outra tem uns 40 a 50 anos. Morreram todas. Foi a maior seca do século. E é importante dizer, o governo do estado não fez o papel que deveria ter feito. Cidades entraram em colapso. Programa de carro-pipa não funcionou. Programa de distribuição de ração animal, além de não ter funcionado, brincaram com os criadores da Paraíba. Os criadores passavam o dia inteiro na porta de um prédio do governo, esperando a ração. Quando recebiam a ração, que pesavam, estava faltando. E ninguém fazia nada. Era como se tudo estivesse acontecendo dentro da maior normalidade do mundo. No setor da indústria não existe mais nada. O que é que existe de novo? Se você for para os estados vizinhos, os nossos vizinhos. Aqui e acolá um anúncio importante. O que é que existe de novo, por exemplo, para o apoio às indústrias existentes no sertão? Porque nós temos um potencial extraordinário. Basta olhar para Itaporanga, as empresas que nós ali temos. Basta olhar para Católia do Rocha, empresas de calçados, de fabricação de panelas. São Bento, fabricação de redes. O que é que o governo fez por essas empresas? Em quase três anos de um ano. Absolutamente nada. No turismo. O centro de convenções que Zé Maranhão, uma luta enorme. Porque foi muito grande a luta. Eu acompanhei, eu era o líder do governo. E o centro de convenções foi destravado. O Zé Maranhão. Foi iniciado por Zé Maranhão. Muitos falaram por anos e anos. Zé Maranhão iniciou tudo isso. Mas fora isso, o que é que tem? Porque esse centro de convenções, ele vai ter importância muito grande para a economia, para o futuro da economia da Paraíba. Porque vai trazer muita coisa nova. Vai trazer o turismo de eventos. Os olhares do mundo externo, eles vão, dos outros países, vão se virar para a Paraíba. Através daquele grande equipamento. Mas de novo, do atual governador, o que é que tem? Nada. Gasta 50, 60 milhões com publicidade. Ao lado disso, esquece a segurança pública. Esquece a UTI dos Lentes Nacional Lopes, que é um detalhe, é uma agulha do palheiro. Faz uma propaganda danada das estradas, como se fosse alguma verdade, porque todo mundo sabe que essas estradas, elas ficaram garantidas na corporação andina de fomento, o empréstimo da corporação andina. Faltavam 50 milhões de dólares. Para que o empréstimo fosse liberado. A contrapartida do empréstimo era essa. E eu lembro, repito, era líder do governo naquela época. Zé Maranhão tentando descobrir aonde arrumar essa contrapartida. E negociou, não sei se você lembra, a Folha de Pessoal com o Banco do Brasil. E naquele dia, o Estado recebeu, em espécie, na sua conta, 210 milhões de reais. Imediatamente, Zé Maranhão depositou os 50 milhões de dólares que faltavam. Agora, ao lado disso, antes disso, certidões pendentes, uma série de situações que precisavam de interesse político. Porque faltava interesse político. E um ano e dez meses, Zé Maranhão destravou o empréstimo da corporação andina, depositou a contrapartida, ilicitou as estradas. Obviamente que algumas sequer foram iniciadas, porque ele perdeu a eleição. Mas se você olhar a propaganda governamental, aqui no Vale do Piemão, por exemplo, fala apenas das estradas. Porque o governo não tem capacidade administrativa de fazer nada de novo. O que tem no governo é sobra do passado. É, lamentável, mas é verdade. Também queremos, com as considerações finais, né, e também assim, agradecer a esse grande momento. Qual a sua mensagem que você deixa hoje para todos os paraibanos? Especialmente aqui também, né, nossa cidade de Piancó, e também região. Primeiro dizer que, para mim, foi motivo de muita alegria participar mais uma vez. Venho desde a época da minha juventude. Todos os anos eu não perco. Antes de ter mandato, antes de entrar na política, eu já participava das festividades de Santo Antônio. Aqui no município de Piancó, sempre recebido por um amigo que eu considero um membro da família, Paulo Barbosa. E hoje não foi diferente. Tivemos um grande almoço na sua residência, reencontramos muitos amigos. Paulo Barbosa foi, recepcionou o nosso veneziano, nosso pré-candidato ao governador veneziano, o deputado federal Hugo Mota, o ex-prefeito Navarro Mandirley, o nosso ex-governador, ex-senador, José Maranhão. Então, aqui nós interagimos com lideranças da região, com os nossos vereadores que têm feito um trabalho de coragem na Câmara de Vereadores de Piancó, sem se curvar a questões pessoais, como muitas vezes acontece por aí. Eu falo do nosso vereador Hermógenes, do nosso vereador Pedro, que são muito dedicados às questões de interesse do município de Piancó. E dizer que saio daqui muito feliz. Eu ainda vou continuar a semana na região. Hoje eu vou à Bonita de Santa Fé. Amanhã estou indo ao município de Santana de Mangueira. E no sábado, se Deus quiser, lá no município de Sousa. Depois cruzo o estado e vou lá para o município de Real de Santo Antônio participar também de festividades. Então, daqui para domingo, eu devo chegar em casa. Mas saio daqui de Piancó feliz e revigorado, porque reencontrar os amigos, para mim, é motivo de muita alegria e, te confesso, me serve de combustível. Então, Piancó PB agradece esse momento da entrevista ao nosso deputado Gervasso, para que ele continue cada vez mais batalhando por um aparelho melhor. Obrigado. 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 Obrigado.